Fala pessoal Vou falar aqui sobre fator de escala Só relembrando aqui o seguinte Eu tenho fuso, UTM Eu tenho do meridiano central até as linhas de secância São duas linhas de secância, uma da direita e uma da esquerda 1 grau e 37 minutos Olha, de 0 grau no meridiano central até o meridiano de secância A linha de secância, 1 grau e 37 minutos Então, essas duas partezinhas aí eu tenho zona de redução E da linha de secância até a borda do fuso, o extremo do fuso Eu tenho uma zona de ampliação Então lembre-se disso, de 0 grau até 1 grau e 37 minutos Eu tenho uma zona de redução Tanto para a direita quanto para a esquerda do meridiano central E de 1 grau e 37 minutos até, no caso seria 3 graus Eu teria essa zona de ampliação Por que eu falei até 3 graus? Porque do meridiano central até a borda do fuso, eu tenho 3 graus Certo? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Para facilitar o entendimento Então, veja bem, olha só Tem uma esfera É um setor, digamos assim Essa linha na horizontal representa o cilindro Que é secante, olha só Ele toca essa esfera em duas partes Onde o K aqui, olha só, é igual a 1 Tanto nessa parte quanto na outra parte É simétrico E aí eu tenho K no meridiano central, olha só Que vale 0,9996 Que é o fator de escala ou coeficiente de deformação linear Então, de 1 grau e 37 minutos Então, nessa partezinha aqui Eu tenho uma zona de redução Porque o K, olha só, ele varia de 0,9996 até 1 E depois de 1 até 1,001 Eu tenho uma ampliação Tá certo? Veja bem, olha só Imagine aqui uma distância partindo Nessa parte superior aqui Do meridiano central até o K igual a 1 Olha, quando eu projeto essa distância Na superfície de referência Aqui na esfera aqui No plano de projeção Eu vou ter uma distância, o que? Reduzida Repare que essa distância Ela é Olha só, do meridiano central Até o K igual a 1 Ela é menor do que essa distância Sobre esse setor Agora, imagina o seguinte Isso porque eu tenho K menor que 1 nessa região O K aqui, olha só De 1 até 1,001 Eu tenho Repare o seguinte Quando eu pego a minha superfície A minha distância na superfície de referência E projeto ela na superfície de projeção Ela vai ser maior Então, eu tenho uma ampliação da distância Tá? Então, eu vou ter na zona de redução A distância na superfície de referência Quando projetada na superfície de projeção Ela sofre uma redução A distância na superfície de referência Quando projetada na superfície de projeção Na região aqui de ampliação Ela sofre uma ampliação Porque o K é maior que 1 Tá certo? Então, eu consigo ver claramente Isso aqui também, olha só O K0, olha só O K0 é o meridiano central Do fuso Tá? E aí eu tenho o seguinte A minha distância Na superfície de referência Quando projetada aqui Na superfície do cilindro Na minha superfície de projeção Ela sofre uma redução O K menor que 1 Quando o K Tá na zona A distância Medida Tá na zona de ampliação Olha só Essa distância DE Que ele chama DE Opa DE Quando projetado Aqui na superfície de projeção Olha só No cilindro secante Ele sofre Uma ampliação Repare que a distância UTM Nessa região É maior que a distância Digamos assim Elipsoidal Que é a distância Na superfície de referência Então Na zona de ampliação A distância UTM É maior que a distância Elipsoidal E na zona de redução A distância Elipsoidal É o que? Maior Que a distância UTM Tá gente? Então É obrigatório Tá A consideração Do coeficiente de deformação Tá Na conversão De distância Tá Pra levar Pra realizar a redução Da superfície do elipsoide Ou superfície de referência Pra superfície de projeção No caso A UTM Tá Então repare que na zona de Redução A distância UTM É menor que a distância Elipsoidal Ou distância Na superfície de referência E na zona de ampliação A distância UTM É maior Que a distância Elipsoidal Tá certo? Então Continuando aqui O que a gente vê? Olha só Tem a mesma figura Repare que o K Que é o coeficiente de deformação Linear É uma relação Da distância Na UTM Tá Sobre distância Sobre distância Elipsoidal Repare que na zona De Redução Tá Essa zona de redução Aqui Essa distância Ela é menor Que a distância Elipsoidal Tá Então K Vai ser menor que 1 De modo contrário A distância Na zona de ampliação Distância Na UTM É maior que a distância Elipsoidal Então K É maior que 1 Então a distância UTM Tá Vai ser igual a distância Elipsoidal Vezo K Se o K Se o K For maior que 1 A distância UTM É maior Ou seja Sofreu uma ampliação Se o K For menor que 1 A distância UTM Ela vai ser Menor que a distância Elipsoidal Porque a distância Elipsoidal Ou a distância Medida na superfície Referência É Vai ser multiplicado Por um valor De K Menor que 1 Então Distância UTM É igual a distância Elipsoidal Vezo K E aí você fala o seguinte Pô Como que eu vou obter Esse K Esse K Você pode obter Olha só De várias formas Tá Que eu vou mostrar A seguir Mas o que você pode É O que eu posso falar Para vocês O K Obtido de forma aproximada Como o K Varia de ponto a ponto Eu Se eu tiver lá Um alinhamento A B Eu vou calcular O K No ponto A O K No ponto B E dividir por 2 De modo aproximado Mas se eu quiser Um K Preciso Tá Eu vou fazer o seguinte O K No ponto A Mais o K No ponto B Mais 4 vezes O K No ponto médio Do segmento A B Dividido por 6 Tá É Essa é a forma De calcular o K De forma aproximada E de forma Precisa Tá E aí a gente consegue Ver essas Essas informações Em vários sites Tá A gente consegue ver Essas informações Em vários sites Então por exemplo Olha só A distância No plano Na superfície de projeção A'B' Olha só É igual A'B Que é a distância Na superfície Do elipsoide Tá Multiplicado por K Se o K For menor que 1 Tá Se o K For menor que 1 Essa distância O TM Vai ser menor Se o K For maior que 1 Vai ser maior Tá Consigo ver Facilmente Isso daqui A gente pode ver Aqui também Nesta figura Olha só A distância No grid Tá A distância O TM É igual a distância Na elipsoide Que multiplica O K O K Aqui Olha só Lembra que é o K Médio É o K Calculado no ponto A Mais o K Calculado no ponto B Dividido por 2 Para distâncias É Pequenas Né E aí O que que é pequeno Tem autor que eu falei Que tem 10 km Até 15 km Utiliza Essa equação Aqui K de A Mais K de B Dividido por 2 Outros Utilizam outra expressão Né Como eu falei Que tem que calcular O K No No ponto médio Do alinhamento Tá E a distância Final Vai ser a distância No elipse Vezes o K É O ponto Uma outra forma Olha só Para distâncias Longas Distância Na UTM É igual a distância No elipsoide Vezes o que? O K O K Calculado desta forma Tá K no ponto A Mais K no ponto B Mais 4 Mais 4 4 vezes O K De AB Dividido por 6 O cálculo do fator de escala Ele pode ser realizado Da seguinte forma Cálculo 1 mais 1 mais E' E' Ao quadrado Dividido por 2 vezes R0 ao quadrado O que é esse E' E' É a Ordenada Olha só É a distância Do meridiano central Até o ponto Contado ao longo Do eixo X Tá Contado ao longo Do eixo X Então você vai pegar A sua coordenada E do ponto Menos Na verdade E 500 mil metros Menos o e do ponto Tá Esse valor ao quadrado Não importa se é E Menos 500 mil Ou e Ou 500 mil Menos o e Por que? Porque está ao quadrado Certo? Então Você vai pegar A sua componente E Menos 500 mil Que vai pegar O que? É como se fosse A projeção É como se fosse Um delta X Ou um delta E Elevar ao quadrado Dividido aí Por duas vezes O R0 ao quadrado O R0 É o que? O raio médio De curvatura Tá Então dessa forma A gente calcula De maneira aproximada O fator De escala Onde esse K Tá O TM Repare que O K O TM É o K do ponto A Mais K do ponto B Dividido por 2 Para distâncias inferiores A 15 km Para distâncias maiores 15 km Propõe-se que KUTM É o K do ponto A Mais o K Calculado pelo ponto médio Mais o K Do ponto B Dividido por 6 Lembrando que O K de A O KA Aqui É calculado por essa forma Então KA É igual K0 Que multiplica A parênteses 1 mais E Tá Linha ao quadrado Dividido por 2 vezes O R 0 ao quadrado Fecho parênteses Então Vou calcular Desta maneira Aqui com essa equação K do ponto A K do ponto B K Para o ponto médio E depois Emprego essas equações Aqui Para calcular O valor final Então É esse valor final Que eu vou multiplicar Pela distância geodésica Então a distância geodésica Ou a distância Na superfície de referência Vez Esse K Vai me dar Distância UTM Se eu quiser A distância UTM De geodésica E tiver a distância UTM E o fator de escala A distância Elipsoidal Vai ser igual A distância UTM Dividido por esse K Fator de escala Tá certo Então é isso aí Um abraço Até mais